O que é o amor? Até sentir a mão de Cristo Não sou mais como eu era, eu sei Tô com mim, Jesus, tô com mim De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escolha Deixe que aceitei a Cristo E sente seu tempo, amor Tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei em seu louvor Tô com mim, Jesus, tô com mim De paz encheu meu coração E o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Tocou-me, Jesus, tô com mim De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Amém